E enquanto isso, no Ground War... O que é isso? Salve, moçada do YouTube, sem fone real na área com mais um gameplay de Modern Warfare 3. Dessa vez aqui um Domination no mapa Mission, um dos meus mapas favoritos do jogo. Eu estou aí como sempre com a minha Euspass 12. E dá-lhe um carinha? Pô, matou. Isso. Agora eu vou avançar, vou cair pelo morro, pelo barranco. E um, não foi long shot, não sei porquê, mas foi de longe. E agora eu vou por ali, não tem ninguém com centex. Avanço mais um pouco. A queima a roupa, meu Deus do céu, que absurdo. Predador Míssel. Dois vêm ali na bandeira C querendo capturar. Não capturem a bandeira C agora. Ou morri. Pô, não era pra não ter me matado, cara. Ia pegar os Trefe Run. Mas enfim, bem galera. Como vocês podem ver aí, um gameplay de Domination. Uma das modalidades que eu mais gosto de jogar. Certo. E... Opa! Esse tiro foi interessante. Olha o cara com last stand. Não last stand. F*** você, last stand. Ainda bem que ele morreu. Esse gameplay foi muito bacana. Foi muito legal. Me dei muito bem. Chamei alguns helicópteros aí. Chamei alguns... Verdador Mísseis. Perdator Mísseis. Sei lá como é que chama. O meu inglês é péssimo. E agora vem a parte da Vesvice. Ainda bem que eu matei o cara da Strike, né? Se não se eu morresse por cara da Strike, tinha o que dizer. Não, mas... Se não se eu morreu por cara do cara que estava com a Strike. Strike é apelativo. Não, no Strike não é apelativo. Strike é também uma boa arma. Esse lance de apelação... Ixto não existe. Ixto secou essa da imaginação. E é isso aí, galera. Nesse dia estava o WXP. E... Eu fiz uma descoberta... Em tanto quanto interessante aqui. Jogando. Eu descobri... Através de vários anos de pesquisa aí. De vários... Experimentos... Com... Amostras de material... Humano. Que eu... Que o meu feeling... Aquilo que eu mais gosto de... De fazer, de realizar... É jogar com o Assault Strike Package. Eu curto muito jogar de Assault Strike Package. Aliás, eu curto jogar. Porque... É aquele lance, é o lance mais clássico, né? Dos... Dos Call of Duty's. É... E também tem aquele lance também. Poxa, falta uma kill pra eu pegar o Predador. Uma kill pra eu pegar o Predador. Aí o... O cara te mata. Você fica com raiva. E enfim. E aí eu passei algumas situações dessas. Eu... Até que dei... Fiz uma boa partida, dei sorte. Peguei... Alguns Predador Missiles. E alguns... Helicopters. E alguns Strafe Runs. Mas enfim. Especialista também é muito bom. Mas... O Strike Package que eu mais gosto de usar... É o Assault. Com certeza. Ele que... Me faz ter mais atração em jogar, por assim dizer. O suporte também é muito bom. Só que o suporte eu curto mais jogar um... Um Free For All. Um servidor gringo. Né? Aí eu coloco... O Stealth Bomber. O Remote Sentry. E o Escort Eye Drop. Aí os... Gringos que não gostam do suporte... Ficam reclamando. Symphony, please! Change your Strike Package! Change for Assault! Change for Specialist! Oh, cara. Qual é? Vê se deimplicar com o suporte, pô. O suporte existe aí... Porque também é um bom Strike Package. Também tem um Skill Stricto no suporte. É pra ajudar... Os caras como eu que jogam com ping ruim... Servidores dedicados. Hahahaha! E é isso, galera. Esse gameplay aí foi de madrugada. Esse Lobby aí... Só tinha jogadores que jogavam muito bem. Digo isso sem demagogia nenhuma. Né? Digo isso só... É por reconhecer... A... A boa jogabilidade deles. Digo isso porque não tinha ninguém apelando. Não tinha ninguém... É... É camperando. Todo mundo tava partindo pro objetivo. Todo mundo tava... É... Fazendo muitas Kills. Certo? E... Eu tava dando corre pro meu amigo ali... Que estava querendo capturar A. Não capturou. Ainda bem porque esse lance de capturar 3 bandeiras na partida... Atrapalha um pouco. O cara captura as 3 bandeiras e... Enfim... Deixam uma lá pros caras. Pros caras nascerem lá, pô. Agora. Isso. Olha aí, ó. A C tá com eles. A A e a B estão com a gente. E então... Assim fica de boa. Assim fica muito legal. Se capturar as 3, perde a graça. Perde a graça e os caras vão começar a dar respawn por tudo quanto é lado do mapa. E você não vai ter um lance pra se basear. Long shot. Morri. Gente, nessa... Nessa... Nessa noite... Nessa... Nessa noite ensolarada... Noite ensolarada, entendeu? Uma noite de sol. É... Eu não sei o que que tinha acontecido. Se colocaram alguma coisa no meu café. Mas... A Spaz parece que estava... Incrivelmente... Mais melhor de boa. Ela já é boa. Eu não tenho nada que reclamar da Spaz. Até... Eu tô começando a achar ela melhor... Do que a do Modern Warfare 2, né? Claro que... Quando o cara tá com um lag... Quando o cara tá com um problema... Nenhuma arma boa funciona. Mas nesse dia aí... Parece que... Eu acho que era o ping também, né? O host era muito bom. E as kills estavam acontecendo... De uma maneira assim... Bem... Fluentemente... Bem legais. Fluentemente... Bem à vontade. Olha só. Uh... Blouse kill. Blouse kill. Die. Die, motherfucker. Mais um, mais um, mais um. Mais um. Não posso morrer agora, hein? Pra eu dar do míssil, hein? Não posso morrer. Não posso morrer. Atenção. Voltei. Secundária em 1p9. 1p9 wins. Ha, ha, ha. Açoo. Aê. Mais um aqui. Agora... Veja o que vai acontecer em seguida. Pra eu dar do míssil. Ih. Helicóptero. Olha o cara, vem aqui. Errou na minha cara. Que sorte. Essa foi sorte. Muita sorte mesmo. Agora, bora recarregar. Bora passear um pouquinho pela bandeira B. Não deixem capturar a bandeira B. Morri. Morri. Um strafe run agora. Eu tô gostando muito desse kill streak do strafe run. Primeiro porque são 5 helicópteros, então pros caras destruírem assim não é tão fácil. Então, rende aí bons momentos de kills para você, para melhorar o seu score. Ah, porra, passei um triplo kill bem ali, rapaz. Não era pra você ter me matado, meu amigo. Você ia aparecer no YouTube na minha triplo kill. Ha, ha, ha. Bem, galera, a gameplay tá chegando ao fim. Mais uma vez, muito obrigado a todos. Curtam aí o resto da gameplay, o momentos finais de gameplay. E A conversa está boa, mas Eu ficarei mais um pouco, ficarei mais um pouco comentando isso. Isso é bem interessante dizer, né? Olha, cara, já vou. A conversa tá muito boa. Mas eu vou ficar mais um pouco. Nada a ver, cara. Nada a ver isso. Então é isso, galera. Agora, de verdade, vai acabar o gameplay. Muito obrigado a todos. E até o próximo vídeo. Grande abraço. Fui. Centex. Bum.